O traisortes do vil tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Tem que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Jesus eu farei mil promesas No combate da fé e do amor Ele tem o vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Tem que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Direi ao fim da resta missa Combate o combate de amor E coroa terem de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Tem que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Amém! Glória a Deus! A coroa que me dará Deus